Após assegurar vaga na próxima edição da Libertadores da América, a ideia do Grêmio é reforçar o elenco para conseguir sonhar com o título da principal competição do continente. Porém, a caminhada nessa direção começa com um tropeço imenso, já que a equipe gaúcha deve mesmo ficar sem seu principal atleta na próxima temporada. Como é de conhecimento público, Luizito Soares está de saída de Porto Alegre para se juntar a Messi no Inter Miami. Tentando preencher essa lacuna, a diretoria com o aval de Renato Gaúcho mapeia o mercado em busca de um nome que possa substituir a altura, o artilheiro uruguaio. A bola da vez está atuando na Premier League da Inglaterra, onde defende o Fulham. Trata-se de Carlos Vinícius, um brasileiro que era zagueiro nas divisões de base do Palmeiras e virou centroavante. Dispensado da base palmeirense, o atleta rodou clubes menores do país e acabou se transferindo para a Europa, onde defendeu o Rio Ave, Mônaco, Benfica, Tottenham, PSV da Holanda, antes de chegar ao Fulham. Há quem duvide que Carlos Vinícius tenha futebol para fazer a torcida esquecer que Soares um dia vestiu a nove tricolor.